Você está vendo imagens dessa encenação que envolveu mais de 300 pessoas da comunidade? Ao meu lado, o grande mago Jorge Freitas, que vai para o seu segundo trabalho na Mancha Verde, conseguiu o título, campeão já na sua estreia, e já hoje mostrou para o público, para todos aqui na quadra e para o mundo, transmissão pela internet ao vivo, mais uma história, primeira página de um livro do Carnaval 2020. Jorge, antes de falar dessa encenação maravilhosa, esse enredo, como é que surgiu a ideia dessa história que você apresentou aqui? Na verdade, foi uma conversa, eu e o presidente, nós tínhamos algumas ideias, algumas propostas de tema, mas a filosofia da escola, uma escola guerrida, uma escola que, por muitas das vezes, passa por algum preconceito, Então, a gente fazia algo que as pessoas falassem através do coração, através do sentimento. Então, eu e o Paulinho tivemos essa brilhante ideia. Eu tinha algum texto, ele... a gente falava até de outro enredo. E ele foi folheando, ele falou, Jorge, esse enredo é muito legal. E fomos aprimorando ele, conversando para transformar em Carnaval. Aí que nós chegamos no pai, perdoe, perdoar, eles não sabem o que fazem. O protagonista desse tema somos nós, sou eu, você, né? Todas as pessoas que estiverem assistindo, a gente só muda o mundo se a gente mudar a nós mesmos. Então, muitas das vezes, algo é muito mais enfatizado do que o que realmente tem que ser enfatizado. A nossa abertura, quando a gente fala do nascimento, quantas mesas fartas são vividas em certos lares, em certos momentos. E quantos outros passam necessidade na mesma noite, né? E quando a gente comemora o Natal, quantas das vezes a gente esquece o verdadeiro sentido da comemoração, que é o nascimento do Menino Jesus. E a gente vai para o lado apenas comercial, que são as festas. Esse alinhamento, toda essa condição, ela é direcionada pelo ser humano. A gente diz que todos os passos que esse ser de luz, esse ser que nasceu para mudar o mundo, todo mundo é ciente da trajetória que ele aqui na Terra teve. E aí a gente continua repetindo todos os fatos. A gente trai, né? A personalidade de Ariel e Caliban, do anjo e o demônio, estão presentes dentro da gente todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. A gente muda de um lado para o outro rápido. Muitas das vezes a gente acha que a gente está fazendo o bem e a gente está fazendo o mal. E quem somos nós para condenar alguém? Se a gente comete os mesmos erros. E quantas condenações, quantas coisas a justiça não enxerga. Quantas pessoas morrem através de fatos, de crueldades, de impunidades. E isso o mundo afora. O homem, ele mata pela razão da vaidade, da soberania, do poder, do dinheiro, né? E muitas das vezes a gente trai pela mesma função. E para renascer um novo mundo, é voltar lá no início. É voltar no início dessa grande obra que Deus nos deu e fazer renascer dentro da gente um novo ser. Um novo ser com consciência, com amor, que essa personalidade desse novo ser desperte dentro de nós. E nós temos esse poder. E o carnaval tem essa alegria. Vamos sambar, cantar, pular, vestir uma fantasia do amor. Vestir a fantasia da vida. Porque nós temos condições de transformar tudo isso e deixar um mundo muito melhor para todos os nossos. Para as gerações que vão vir por aí. Ou então, é voltar o início e terminar com tudo. Quem somos nós para destruir essa obra que um ser criador nos deu? Vamos preservar, vamos colher bons frutos. E vamos fazer com que o nosso coração permane por todos os povos esse sentido de união, de amor, de carinho. E que ao pulsar do puro balanço do nosso coração, o nosso coração se transforme em um só. O coração do bem. Menos de três meses do desfile, você reúne 300 pessoas. A gente viu o diretor, viu a harmonia, vestindo fantasia. Quantos ensaios, como é que foi a montagem desse espetáculo? Hoje a mancha, acima de tudo, nós fomos campeões do carnaval, nada é por acaso. A gente planta para a gente colher. E o que nós colhemos, além da vitória, que é uma consequência de um trabalho de união, de comprometimento, nós colhemos pessoas que hoje amam ficar dia, noite, dentro da nossa agremiação. É uma extensão da casa deles à mancha verde. Essa estrutura toda que vocês veem, toda ela é feita, construída com muito amor. O dinheiro, ele constrói algumas coisas, destrói outras, mas o amor e o carinho que o componente da mancha tem pela sua escola, pela sua agremiação, é de se admirar. Então, eu, numa dessas reuniões, nossa, essa semana mesmo, eu falando para todo mundo, Juntou duas pessoas engajadas com o trabalho, né? Eu e o Paulinho, pessoas que gostam da arte, pessoas que gostam de fazer a coisa bem feita. E deu no que deu. Eu acho que é um grande enredo, um enredo onde eu, você, vamos nos encontrar nele. Porque, alguma coisa que hoje passou aqui, a pessoa vai falar assim, eu também faço isso. Para terminar, para a sua comunidade, você já falou, para o público agora, é a mesma pergunta que eu fiz para o Paulinho, qual vai ser a cara da mancha verde na Avenida em 2020, com esse enredo? A cara da mancha verde é uma cara de um enredo muito forte, de uma apresentação arrojada, de uma apresentação grandiosa, de um carnaval muito luxuoso, né? Que é uma das minhas características, e mostrar que tudo isso pode ser invertido, né? Vamos fazer com que esse veneno do pecado não nos conduza mais. Vamos transformar tudo isso em muita luz. E muita luz que vai fazer com que a gente crie um mundo melhor. Onde o protagonista, o fio condutor do nosso enredo é o homem. O homem tem que mudar para que ele crie realmente um verdadeiro ser humano. E vários sentidos, vários sentimentos que nós hoje podemos colocar aqui, ele tem que se refletir no dia a dia, né? Através da nossa família. O sentido verdadeiro da família. É lá que a gente começa toda a nossa base. A nossa família verde e branca, ela hoje, ela reflete, ela pensa, projeta para um grande carnaval em 2020.